Truco paulista Como jogar Definições 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 Penalidade Enviar sinais Definições 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 Acompanhe agora algumas rodadas para você entender melhor como se joga. Agora, para exemplo, uma partida na prática, ok? O jogador número 1 embaralha e dá para o jogador número 2 fazer o corte. Sendo assim, o jogador número 1 começa a distribuição das cartas sempre pelo lado direito, ou se for apenas 2, para o seu adversário. A carta que virou na mesa é a manilha. Então, a manilha nesse jogo é a número 7. A carta vira é a 6 e a manilha é a número 7, ok? O jogador número 2, que é o jogador da direita, começa jogando. O jogador número 1, ele conseguiu matar com a carta número 5, ok? Então, ele torna mais uma carta. O jogador número 2, ele tem que matar essa carta, pois o jogador número 1 já tem um ponto. Ele não conseguiu matar, então o jogador número 1 ficou com 2 pontos e essa rodada encerrou. E assim começa uma nova rodada. Vamos para a segunda rodada. Agora o jogador número 2 embaralha. E dá para o jogador número 1 fazer o corte. E o jogador número 2 começa a distribuição para o seu adversário ou sempre pela direita. A carta na mesa é a carta vira, que é a dama. Então, a manilha é o valete. O jogador número 1 começa jogando uma carta. O jogador número 2 jogou uma dama, porém não mata o ais. Então, o jogador número 1 fez um ponto e torna uma carta. Troco. O jogador número 2 pediu o truco, porque ele acha que ele tem chance de vencer essa rodada. Truco é aumentar os pontos. Quando se pede truco, aumenta de 1 ponto para 3 pontos. O jogador número 1 pode aceitar, a partida continua valendo 3 pontos. Ele pode correr e assim o jogador número 2 leva 1 ponto. Ou ele pode aumentar para 6 pontos. Aceita. Ele aceitou. A partida está valendo 3 pontos. O jogador número 2 matou o valete, que é a manilha. Matou o número 2. Então, cada um tem 1 ponto. O jogador número 2 torna a carta. O jogador número 1 aumentou para 6. O jogador número 2 pode aceitar, valendo 6 pontos. Ele pode correr, valendo 3 pontos para o número 1. Ou ele pode aumentar para 9, se ele achar que tem condições de ganhar. Cor. Ele correu. Então, o jogador número 1 leva 3 pontos. Vamos para mais uma rodada. Rodada exemplo. A carta vira é a número 7. A manilha é uma dama. O jogador número 2 começa a jogar. O jogador número 1, em seguida, joga sua carta. Ele ganhou 1 ponto, pois ele matou a carta 5 com a carta reis. Então, o jogador número 1 torna uma carta. Truco. O jogador número 1 pediu o truco. Ele está querendo aumentar a aposta para 3 pontos. O jogador número 2, ele pode correr, sendo assim, dando 1 ponto para o aniversário. Ele pode aceitar e a partida e a rodada valem 3 pontos. Ou ele pode aumentar para 6, pedindo 6. Aceito. Ele aceitou. Ela aceitou. E o jogador número 1 torna a carta. Ela tem... Agora, como o jogador número 1 já tem um ponto, então ela tem a obrigação de matar essa rodada. Ela tem que ter um 3 ou uma dama. Sendo assim, o que acontece? Melou. Melou na segunda rodada. Melar é um ponto para cada um. Para cada jogador. Porém, o jogador número 1 já tem um ponto. Então, sendo assim, ele soma 2 pontos e ele vence a rodada. Bom, espero que vocês tenham entendido. Foi uma partida bem simples. Um exemplo prático para mostrar para vocês como se joga. Ok? Lembrando que o truco termina quando uma das duplas ou individual mesmo faz apenas 12 pontos. Ok? E assim se encerra o truco e começa uma nova rodada. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa like. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ok? E não esquece de ativar o sininho para mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo. Valeu! E não esquece de ativar o sininho para mais vídeos.